Aí Júlio, aí as unidades de injetora é isso aqui, ó, tá vendo? Tá subindo e descendo, tem quatro peças dessas Aí ela leva esse calço aqui, ó Esse calço aqui Aí o motor Aventa aqui, ó, esse buraco aqui, ó Aquele calçozinho vai lá dentro Aí o eixo quando gira, encosta nele Aí faz tocar ela pra jogar por bico